Isso é, isso é, isso é, isso é The News Motherfuckers Quem brinca comigo eu brinco também, quem trair eu trago também Eu espero que no final de tudo baby please don't judge Quem brinca comigo eu brinco também, quem trago e trago também Eu só estou a fazer Várias vezes disseram que tu não estás Mas eu nunca acreditei Eu preferia acreditar em ti E hoje eu sei que Teste-me em tanta filosofia, a fedora chega Tipo que é profissional, que nunca é bem Toda a entrega, mas a culpa não acertou Também me aposentam a te oferecer E agora que eu vou ter a divisão Vou mostrar-te o que é caso, mas caso pagar Quando eu vou comissar, me empurrei, te empurrei, te empurrei Você pode fazer a divisão da fé, te empurrei, te empurrei, te empurrei E, eu no caminho, ele é meu, muito gosto Esses com que tamos juntos, somos juntos Passa a junho, yeah Temos ter mais empatia Temos para fazer o mesmo que fiz este Tão vou ser sincero Um, abaco diz que não é maior em Goawey Com o amor nosso, afinal, meu amor Paiquinho também tem um grande coração Que se não, acaba morrendo porque eu não sou Comigo e o branco também Que o prudido entra também Sul espero que eu não vi nada Tudo bem, baby, please don't watch us Comigo e o branco também Que o prudido entra também Foi só...